Para quem não me conhece, eu sou o Urs, eu sou o coach da Red Academy, e eu decidi fazer essa série de tipo, da gente analisar uns games da galera que tá indo pro mundial lá no servidor europeu. Então tipo, a gente vai analisar os games do Gravy, do Titã, do Aegis, do Jojo, do Avenger e do Gigo, a gente vai analisando mais ou menos um de cada um aí, para vocês terem uma ideia de como é que eles estão desempenhando lá fora na solo kill, tá ligado? Então vamos lá, eu vou analisar esse gamezinho do Gravy, ele caiu com o Don Artis, tá guys, que é o Lee Sin, para quem não sabe o Don Artis já jogou na Laude, então eu achei legal trazer esse game, que eles estão de LeBlanc e Lee Sin. Tipo, o Gravy começou 1 barra 0, eu não consegui, tipo, eles provavelmente deram um Invade e ele matou alguém, ele flashou. Então ele flashou e matou alguém, então ele já vai voltar com esse Lacro Negro para a lane e mais uma poção, o que é bem bom para a LeBlanc oprimir a Kiana. Ele optou nessa lane de Doran Ring, não veio de Corrupta, tá, muita gente gosta de pegar Corrupta para ficar trocando. Ele optou o Ring, talvez para jogar, talvez para ter um pouco mais de Clear Wave de LeBlanc, porque, para quem não sabe, o Doran Ring dá uma passiva de Clear Wave, né? Tipo, os seus alta ataques dão mais dano nos minions. Tipo, ele upou na primeira wave para o level 2, né? Porque ele pegou o Speed da Kill, então, tipo, ele já agressivou bastante na Kiana, ela já está ralfada. Não tem muito o que ela fazer nesse início de lane, ainda mais a LeBlanc com essa vantagem. O que é interessante, tipo, vocês observarem, e é, tipo, vamos ver o que o Grave faz, é que, tipo, o mid lane, né, quando tem push no início do jogo, a ward dele é muito importante para atracar o jungle, né? Então vamos ver como é que ele usa essa, essa ward dele nesse jogo. Olha, ele já vai tomar o ganho aqui do Graves aqui, o Grave já flashou nele. Provavelmente o Grave só flashou nele, porque ele sabe que ele está sem flash. Mas o Don Art chegou no cover e... O Grave já está 2-0. Aí o Don Art vai ajudar ele a puxar, porque o Grave está meio low, então, tipo, a Kiana poderia tentar dar um win nele, alguma coisa. E eles vão negar a wave dela, ó. Percebe que, tipo, o Lee Sin, ele não está indo para os campos dele, ele está atrasando o tempo dele para ferrar a Kiana, ó. Eles não querem deixar a Kiana pegar a wave. E agora ela tem 1 de farm e o Grave já está com 15, então, tipo assim... O cara está bem ferradinho ali. Isso aqui eu não gosto muito da parte do Lee Sin, porque ele está invadindo, tipo, com a LeBlanc aqui na base, mas o Grave deu TP, então... Vai pegar o Skull. O Grave não quer deixar o Grave pegar o Gloo, não. E ele vai atrás, tá? Mais uma kill para o Grave, cara. Ele já está 3-0. Tem, tipo, basicamente 4 min de game aí. O game já está 6-0. O Grave deve estar meio tiltado já, porque ele já morreu 3 vezes em 4 min. Mas, tipo, essa é uma parada muito... Muito forte de LeBlanc, que é, tipo assim... Como você consegue rotar o jogo com o Jungle, né? Então, tipo, Lee Sin, LeBlanc, Shinzao, LeBlanc e todos esses jungles de early game com ela aceleram muito. Então, tipo, se você começar na frente, você meio que atropela o jogo, assim. Porque o outro jungle não vai respirar, tá ligado? Às vezes você nem vai para matar o mid laner inimigo no gank. Mas a LeBlanc vai puxar, ou o Lee Sin vai ajudar a LeBlanc a puxar. E aí eles vão entrar na jungle e matar o jungle, tá ligado? Que, tipo, é muito forte. Ou o Lee Sin está resetando. Provavelmente o Grave vai resetar também. Ou ele vai manter aí. Tá muito forte, chega. O Grave vai dar um gank no top. Tipo, provavelmente agora se eu sou o Graves, ou se eu estou no time do Graves, ele tenta, tipo, assim... Inventar alguma coisa, de, tipo... Meio que sair da caixinha, né? Porque ele já está muito atrás. Então, tipo, tentar gankar o Maokai, uma boa saída que ele fez agora. Evitar um pouco a bot lane e o mid, tá ligado? Porque ele já está muito atrás. Então, meio que jogar para o top é o que restou, ali. Eu não sei vocês, mas eu acho que a Ana é muito roubada, velho. Olha aí. Porque, tipo, assim... O boneco dá muito dano, velho. Não dá para ver ele direito. E aí, tipo, o Grave morreu. Eu acho que o Grave deveria ter resetado naquela big wave que ele crashou. Acho que ele meio que tentou... Foi com muita sede ao pote, assim... E acabou dando esse over e acabou morrendo, né? Mas está tudo bem, ele já está muito forte. Eita, boa. Vai tentar... Ele vai voltar para o mid agora. O ideal agora é quando ele pegar o 6 e ele, tipo... Jogar, acho que, para daivar a galera na side. Nossa. O Doar já está vindo aqui ajudar o Grave. Mataram mais um. Pô. Vai pegar a plantinha. Tipo, a partir desse momento, guys, que, tipo assim... Você está muito na frente sendo mid laner. Aqui ele tem 12 de farm. Está, tipo, um level atrás inteiro do Grave. E tem muito menos gold. Então, tipo assim... A partir desse ponto, acho que não vale mais a pena você ficar jogando para matar a Kiana, tá ligado? Você tem que pensar em transferir a sua vantagem. Vamos ver se o Grave vai conseguir fazer isso. Porque, tipo assim... Ele já está muito forte. E não adianta ele ficar amassando a Kiana, tá ligado? Para ele carregar o jogo, ele tem que, tipo, começar... A pegar a vantagem dele e dar para os outros do time dele, tá ligado? Tipo assim... Não sei se no topside... Acho que no bot é melhor, né? O Aphelios está com duas kills. Então, tipo, ele neutralizar esse Aphelios é muito importante. O Maokai, acho que se vira sozinho. Talvez ele ajude o Maokai a resetar a Wave. Então, se a Kiana demole... Ah, Kiana não, a Gwen demole. Eles matem, mas... Vamos ver, algum resetou. Não tem muito o que fazer botside. O Lee Sin já está para cima. Talvez ele suba agora. Olha, o Lee Sin está lutando ali. Eu não gosto disso muito. É, então... Ó, tipo... Isso aqui que o Lee Sin fez foi meio ruim. Por quê? Ele está entrando para cá agressivando com o Maokai. Que é, tipo, o cara mais fraco do time, tá ligado? Enquanto, tipo, tem o Dean e uma LeBlanc muito forte. Então, tipo... Foi ruim, tá ligado? Eles morreram lá. E isso, tipo, meio que... Faz os caras voltarem para o jogo. Agora eles têm onde jogar. Eles têm, tipo, uma Gwen muito forte. E eles podem jogar para ela. Tá, ele vai puxar aqui. E eu não sei se ele está esperando o item dele. Eu não sei o que ele está esperando, mas... Eu estou sentindo falta dele rotar. Ele está muito forte. Ó, agora sim. Ai, é bonzão. Esse Aphelios... Esse Aphelios não pode farmar tanto assim. Qual é Blank forte, tá ligado? Eles meio que vão ter que aceitar o top ali. Meu Deus, quase. Acho que o único motivo... Não sei por que ele está dando B aí. Talvez ele queira dar BTP com o Luden dele já fechado. Não sei se ele tem o Gold. Acho que tem. Vamos ver. Fechou o Luden. Não fechou o Luden, mas comprou a bota. Matou o Graves. Nice. No limitezinho da corrente. Mas essa play foi boa. Foi uma play de resposta, né? Ele deu TP no top para responder o Arauto do Graves. Porque, tipo... É a única coisa que o Redside pode fazer, tá ligado? Eles têm a Gwen forte. Então eles vão jogar para a Gwen. Então, obviamente, eles iam dar alta top. Talvez por isso que o Graves já estava criando a da B. Para poder ter par, tá ligado? Provavelmente ele já sabia disso. Agora está ele e o Don Arts aí. Percebe que, tipo assim, quando você está com esses mids de criação. Tipo, LeBlanc. Galho. Lissandra. Esses mids que você quer criar. Você está sempre com o seu jungle. Principalmente quando ele for, tipo, um boneco que gosta de acelerar o jogo. Tipo, Xin Zhao. Lissin. Essas coisas. Agora, a única coisa que eu estou sentindo falta é eles indo impactar o bot, mano. O Amumu não está muito junto do Lissin. Ui, que parceiro de... Será que eles vão daivar essa aqui, Ana? Ó, o Graves jogou muito dele. O único jeito de perder isso é ficar forçando o play em cima da Gwen. E que aguentar forte, tá ligado? Acho que se eles fizerem play bot com o Lissin e a LeBlanc, é muito difícil perder, velho. Vamos ver. Estão pingando pra caramba ali. Agora ele vai puxar, ele tem que rotar. Isso. E agora acabou o jogo. Ele vai rotar, vai matar os caras tudo. Por mais dois. Caraca, mas que estompe, velho. Mataram até a Gwen, é aqui. Acho que o outro time está meio desmoralizado aqui, né, velho. É, agora é só ele ir pra side, que ele vai ter o push na side contra qualquer um, porque ele vai matar qualquer um, e ficar rotando, tá ligado? Depois disso, meio que... Não tem muito game, tá ligado? Mataram a Feli de novo, esse cara já tá tiltando. O cara já quitou ali. Eu acho que acabou, né, velho. Acho que vai ser FF aqui na frente. Os caras estão quitando já. Ah, acabou. Não tem muito game, né, velho.